O auditório do Ramo Grande recebeu o concerto de Natal da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória, protagonizado por alunos de várias classes do ensino artístico especializado de música. Aprendem a tocar e a cantar e agora foi a altura de encher o palco e mostrar às famílias o seu trabalho. Nós começamos desde setembro, principalmente aqui o grupo de flautas, começamos a ver algumas pecinhas desde setembro. Já no verão nós as pessoas juntámos, estivemos a projetar aquilo que nós estávamos a idealizar fazer no concerto. Nós todos os anos costumamos fazer um concerto deste género. Este ano decidimos fazer uma coisa diferente na época de Natalícia e começamos a preparar desde setembro com os meninos, porque também estamos a ir com idades dentro dos 6, 7 até os 15 anos, ou seja, é preciso preparar com muita antecedência. Várias crianças envolvidas com diferentes ritmos e instrumentos. Da minha classe de flautas transversal, o professor Henrique Andrade, do professor Walter Ponto tínhamos os clarinetes, o professor Alas estava no cor infantil, no cor juvenil, o professor Francisco vem nos dar um apoio no piano e tínhamos instrumentos de orfe e iniciação musical com os alunos da professora Isabel. O evento musical inserido no plano de atividades teve como mote o livro A História de Natal da Nossa Avózinha, da autoria da compositora e professora do Conservatório Regional de Ponta Delgada, Ana Paula Andrade. A música une-se à literatura, também na valorização do que é soriano. Dão vida às histórias e canções. A música une-se à literatura, também na valorização do que é sorprendente. A música une-se à literatura, também na valorização do que é sorprendente. A música une-se à literatura, também na valorização do que é sorprendente. A música une-se à literatura, também na valorização do que é sorprendente. Eu fui aluno do Conselho Tour Regional de Ponta Delgada e, na minha altura, a professora Ana Paula, a última canção que nos ouvimos, As Boas Festas, era a canção mais conhecida, mais famosa. e eu quando adquiri o livro, e reparei que no fim tínhamos essa canção, disse, não, está decidido vamos fazer este este concerto, porque à semelhança dos anos anteriores, nós fazemos sempre concertos baseados numa história, com momentos musicais, e este ano porque não investir numa compositora e numa professora da região, com temas e história que de certa forma relembram-nos nos tempos dos nossos avós, como é que as coisas funcionavam a nível de tradição, e que por muitas dessas crianças já não acontece dessa forma, por isso também é uma forma de reavermos e de irmos buscar ao baú essas recordações antigas. Dar asas à criatividade, assumir responsabilidades e reconhecer talentos é fundamental nestas idades. Estes momentos já são habituais, principalmente nas escolas, para festejar o Natal, mas devem continuar a ser cada vez mais fomentados. Com laranjas! Sim, Pedrinho, e ficava muito bonito, e com um cheirinho tão bom, sabes, e muitas vezes em muitas casas, depois das ceias, juntavam-se toda a família à roda do menino Jesus, a rezar e a cantar. Eram outros tempos, como nós vivíamos aqueles dias, era tudo tão simples, mas tão bonito e importante para nós. E a avó Maria suspirou, como se já se voltasse atrás, àqueles tempos de infância, onde havia tanto tempo para tudo e para todos, onde não se sentia a correria desenfriada, da procura das prendas e dos arranjos exagerados das casas e das lojas e de ruas. E há muitas coisas de hoje que a avó nem sabe, pois passa a maior parte do tempo no seu cantinho, junto à lareira, na sua velha e gasta cadeira de baloço, a tentar avançar lentamente na sua manta de lã, ou a cuidar das lindas flores no seu jardim. São esses momentos que eles realmente colocam em prática tudo aquilo que aprenderam, ou seja, por muito que façam audições, performances sozinhos, é que nesses momentos que eles conseguem trabalhar outras valências, por exemplo, afinação, música em conjunto, ouvirem-se uns aos outros, e até mesmo para conseguirem utilizar a sua própria criatividade, porque muitos deles se tocaram, mas também de vez em quando davam o seu palpite, como é que achavam que deveriam fazer de uma forma ou de outra. E também é uma forma de motivá-los, porque é uma atividade em que eles estão todos em conjunto, eles sentem sempre aquela vontade de quererem participar. Aqui fica visível também a importância da música para a vida de cada um, passando pelo público até aos participantes. Todos estão alegres. Não é algo que apenas importa aos músicos profissionais. As artes devem ser cada vez mais valorizadas e este é um papel que pode passar pelas escolas. É uma forma de nós nos expressarmos, de trazermos para fora sentimentos e de alegria, de vivência, de comunicação, etc. E também, mesmo a nível cognitivo, a área da música também é algo que ajuda muito nas crianças, no desenvolvimento das crianças. Por isso acho que atividades como essas e até mesmo incentivar as crianças a participarem no ensino artístico, a terem aulas de instrumento ou até mesmo de canto ou de outros tipos de arte, acho que é algo que se deve vivamente trazer e fazer com que as crianças participem mais. No sorriso, alegria e inocência dos mais novos, unindo professores e alunos, fica o desejo de umas boas festas. O Natal também se quer com músicas, histórias e memórias. O Natal também se quer O Natal também se quer A CIDADE NO BRASIL